Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo. Hoje eu vou fazer uma sobremesa super fácil de fazer. Gabriela, o que vamos fazer hoje de sobremesa? Doce da casca de melancia com gengibre. Eita delícia! Esse doce pessoal é exclusivo do canal Cássia Ternura. Eu vou aproveitar a casca da melancia e vou fazer um delicioso doce utilizando gengibre. Acompanhe o preparo pessoal, vocês vão se surpreender com o resultado final. Já tem vídeo no canal da cocada feita com a casca da melancia. Se você ainda não conferiu, pessoal, confere esse vídeo. Essa receita ficou saborosa! Mas hoje eu quero fazer esse delicioso doce feito com a casca da melancia e com o gengibre. Deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho. Assim você vai ficar por dentro das novidades do canal Cássia Ternura. Agora vamos lá para o preparo do doce da casca de melancia com gengibre. E aí, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço o meu doce feito com a casca da melancia com gengibre. Bom, aqui eu tenho algumas cascas da melancia, que eu fui guardando conforme a gente foi comendo a melancia. Já lavei, retirei aquela polpa vermelha, porque eu vou usar somente essa parte branca da casca da melancia. Essa casca verdinha da melancia eu vou retirar, tá? Aqui está o gengibre, que eu vou usar para fazer o doce. Já lavei e vou retirar também essa casca do gengibre. Em seguida eu vou ralar o gengibre, tá? Retirei a polpa vermelha, agora eu vou retirar essa casca verde, tá? Porque é uma casca assim mais durinha e para o doce não fica legal não, tá bom? Olha aí, agora retirando a casca verdinha. Se você quiser fazer ralada no ralador, você pode estar usando a casca, tá? Olha aí, vou usar somente essa parte branca da casca da melancia, tá bom? Retirei toda a casca verdinha da melancia. Agora eu vou cortar esta polpa em cubinhos. Se você quiser ralar essa casca, também pode, fica bem saboroso. Mas hoje eu vou fazer em cubinhos, ó. Retirei a casca do gengibre, lavei. Agora eu vou ralar no meu mini ralador, tá? Ó. Pessoal, vou mostrar para vocês os ingredientes que eu vou usar para fazer o doce da casca de melancia com gengibre. Aqui eu tenho três copos de 200 ml da polpa branca da melancia picadinho. Uma colher de sopa bem cheia de gengibre ralado. O gengibre, pessoal, eu ralei uma colher de sopa bem cheia de gengibre. Se você não gosta da picância do gengibre, você pode estar diminuindo. Porque ele vai dar só um sabor bem suave do gengibre, tá? Eu gosto da picância do gengibre. Por isso que eu coloquei uma colher bem cheia. Cinco colheres de sopa de açúcar mascavo. Se você não tiver o açúcar mascavo, pode usar o açúcar branco. Ou seja, o açúcar comum, tá, pessoal? Aqui eu tenho 100 ml de água. Esses são os ingredientes que eu vou usar para fazer o doce da casca de melancia. Vamos lá para o preparo. Pessoal, o preparo desse doce é muito fácil. Eu vou colocar todos esses ingredientes em uma panela e levar para o fogo. E vou deixar cozinhar até a casca da melancia ficar macia, tá? Então vamos lá. Olha aqui, está a minha panela. Vou colocar a casca. A panela ainda não está no fogo, tá? Ó. O gengibre. O açúcar mascavo. E a água. Pronto, pessoal. Já misturei. Agora eu vou levar para o fogo. Vou deixar cozinhar até a casca da melancia ficar macia, tá? A melancia ainda vai soltar um pouquinho de líquido, que vai ajudar a cozinhar, tá bom? Olha lá. Olha lá. Na, olha lá. Deixa eu mostrar o tô. E aí Dá e aí 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 Pessoal, voltei porque o doce da casca de melancia com gengibre ficou pronto. Olha que lindeza de doce. Ficou douradinho por causa do açúcar mascavo. Mas se você quiser, pode fazer com açúcar normal, aquele branquinho, tá pessoal? Mas o mascavo dá um sabor, não dá Gabriela? Sim! Então tá aqui a dica do doce feito com a casca da melancia com gengibre. Não jogue casca de melancia no lixo pessoal. Dá pra aproveitar a casca da melancia. Fica aqui ó, esse delicioso doce feito com a casca da melancia. Agora eu vou experimentar! Fica aqui ó, vamos lá! 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 E o gengibre ficou muito saboroso. Pra você que gosta de alga assim picante, né? Fica aí a dica do gengibre. Faz toda a diferença no doce. Eu gosto muito pessoal, da picância do gengibre. Pra quem não gosta, pode estar retirando o gengibre, né Gabriela? Sim! Eu vou finalizar o vídeo porque eu quero continuar comendo o meu doce feito com a casca da melancia e gengibre. Espero vocês no próximo vídeo e também espero que vocês compartilhem esse vídeo pessoal. Para que outras pessoas possam aproveitar a casca da melancia e fazer esse delicioso doce. Tá bom pessoal? Um beijo e um abraço ternurinha pra cada um de vocês. Tchau! 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 Tchau!